Recado do telespectador, deixa eu mandar um beijo, Gabigol, Gabigol, põe aí, você tem aquele foguetório, aí Gabigol, você já excluiu aquele foguetório, aniversário de Manhuaçu, rapaz, 147 anos de emancipação política, um beijo no coração do povo querido de Manhuaçu, onde temos muitos amigos, né, como diz o Albuquerque Júnior aqui, né, abraça o nosso povo querido de Manhuaçu, meu apresentador, ó, um beijo pra vocês, parabéns, Manhuaçu, vamos aqui ao recado do telespectador, DDD 3399111443, uai, meu aniversário? Obrigado, obrigado, meu aniversário foi outubro, jovem, é, não sei o que, não sei o que, essa foto aqui, é, não sei o que, Tem tempo essa foto, hein, que dia que foi essa foto? Falei que sei que eu tenho vários penteados de cabelo, quando eu tô na rua, meu penteado é diferente que eu tô aqui Vou fazer um rastafari Boa tarde, Nico, manda um feliz aniversário para a Manu, ontem ela completou 9 anos, beijo da mamãe Simone, papai Jeibane e do Manu Natan, um beijo pra vocês e obrigado pelo registro, pela foto E eu estou sorrindo ali, eu vim no mundo pra sorrir, né, mesmo com muita dificuldade, como diz o outro A ela aí, ó, aprovada? Uai, boa tarde, Nico, quero agradecer primeiramente a Deus e expressar a minha eterna gratidão aos dois melhores instrutores de GV Inclusive um deles é meu primo, o Sérgio, ó o Sérgio aí, Felipe, é, o Sérgio tá aí, ó, o outro é o melhor cozinheiro que tem na paróquia, né, ninguém faz doce que nem esse homem É essa aqui, ó, e outra coisa, hein, ninguém roda dentro do Rio de Janeiro que nem ele, não era taxista lá, esse é o Miltinho Acho que nem preciso falar o nome, precisa não, gratidão por tudo, pois em meio a um ano difícil que estou vivendo, esses dois foram essenciais na minha vida, muito obrigado Tô habilitada! Agora, Gleice, é parar aqui na porta da TV Leste, deixar a gente embarcar no carro, atracar o cinto e você levar pra pagar pra nós um pão com linguiça com refrigerante Quem não gosta? Hein? Bebiano não cabe no carro dela, coitado, vai naquele carro ali? Arruma caminhonetona, ô Gleice, arruma caminhonetona, daquela grandona É, aí, Bebiano, pede autorização à polícia, sei lá, no bagageiro. Próximo beijo pro Miltinho e pro Sérgio Oi, Nico, boa tarde, que gracinha, olha, rapaz Aqui é a Sabrina do Baixo Santos do Mundo 2, mais especificamente do condomínio Jardim Canaã Conheço lá, ué? Hoje é aniversário da minha princesinha, a Valentina, que está completando 3 anos de vida Queria que você mandasse um abraço pra ela nesse dia especial, você e sua equipe são nota 1 milhão Valentina, Valentina, um beijo pra você A gente gosta de ver criança assim, ó, é bem, não é maldade com criança, não Um beijo pra vocês aí, Sabrina, parabéns pra ela Boa tarde, Nico, manda um abraço pra galera do Residencial Betânia, em Santana do Paraíso É o Júnior Vieira, Santana do Paraíso, nós temos que ir lá no Residencial Betânia, hein? Será que tem churrasqueira lá? Hein, não? Aquela área gourmet? É, então leva a gente aí, ô Júnior É, nós vamos? Próxima Boa tarde, Nico, que Deus abençoe todos vocês aí do Balan Geral Aqui é o Alex, do Baixo Santos Antônio Fala Alex, manda um abraço pro meu cunhado Tiago e pra minha irmã Valesca Barros Valeu, muito obrigado, um beijo pra eles Estão aí uma foto de 2007 E ele mandou no balanço Foto de 2007, é, o que ele quer dizer com essa foto? Boa tarde, Nico e equipe do BG Estamos ligados no Melhor Jornal da Hora do Almoço Manda um balanço pra minha filha Sandra Que está fazendo aniversário hoje Aí está a Sandra, balança, Sandra A Sandra Lamonia, a vida dela é bem difícil Olha lá Olha a dificuldade Piscina E é por aí vai Que Deus te abençoe sempre, filha Antônia Gomes Beijo pra ela Felicidades Próxima O que ela está arrumando ali? Deixa eu ver lá Boa tarde, Nico Eu sou a Rose e estou aqui no trabalho Manda um abraço pra minha patroa O nome dela é Rose Também chama Rose? Eu sou a Rose Boa observação, bebê Você acrescenta muito na minha vida Eu sou a Rose com E E um abraço pra minha patroa Que é a Rose com I E para o esposo dela, o Jorge O nome do esposo está certo pelo menos, gente? Pra não dar problema É... Nico Oi Aí sou eu Ontem você não estava Estava mesmo, não Mas o Saulo apresenta bem também O Saulo é o professor, ué Como é que ele vai apresentar bem? O homem é bom, né? Ele fez mais uma abertura de 20 minutos ou não? 15? De 15? Ele é bom na abertura, né? A abertura dele demora, né? Alô, Saulinho A equipe está cornetando Sua abertura é longa, Saulinho Valeu, Saulinho Tamo junto a Rose Um beijo pro seu Saulo é bom todo, aí Você tá doido?